Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Novas regras para o pré-sal. Foi sancionada agora há pouco a nova lei que flexibiliza a operação e novos investimentos nos campos de petróleo. O objetivo é atrair novos investidores e, com isso, mais receitas para os estados. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que as novas regras ajudarão o acesso do povo brasileiro às riquezas do pré-sal. A medida que hoje, ora, aqui sancionamos, ela não visa de forma nenhuma tirar nada do povo brasileiro. Muito pelo contrário, de poder acelerar o acesso da nossa gente a essas riquezas. As empresas que já são parceiras da Petrobras, já são parceiras do nosso país há muitos anos, investindo, extraindo nosso óleo, pagando seus impostos, pagando seus royalties, vão ter a liberdade e a oportunidade de fazer isso de uma forma muito mais rápida. Para o presidente Michel Temer, as novas regras para o pré-sal são um ato de benefício ao Brasil. Eu sinto que, neste momento, nós estamos praticando um ato em benefício do Brasil, porque, na medida que nós permitimos também a inserção de outros setores para a exploração do petróleo, do pré-sal, nós estamos também ampliando a margem de empregos. Os senhores sabem que o combate ao desemprego é um dos pontos fundamentais, essenciais e até justificadores do nosso governo. Ao mesmo tempo, sem dúvida alguma, que isso se faça por meio do diálogo, diálogo intenso. E um diálogo não proibido, porque se proibido fosse dialogar em relação a esse tema, ao fundamento de que ele poderia vulnerar interesses nacionais, etc., nós não teríamos como levá-lo adiante. E, ao contrário, o diálogo profícuo, profundo, estabelecido entre os vários setores e, no particular, com o Senado e com a Câmara, é que nos permite que, no dia de hoje, nós venhamos a sancionar esse projeto, que, na verdade, reativa o setor do petróleo e gás. O assunto agora é saúde. Uma campanha lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, quer incentivar que as pessoas façam o teste do HIV. A ação tem a parceria do Ministério da Saúde. Hoje, 80 mil brasileiros têm o vírus, mas não sabem. Outros 300 mil sabem que têm o vírus, mas não estão em tratamento. A campanha é protagonizada pela cantora Fafá de Belém e tem o apoio do Ministério da Saúde. A ação incentiva o diagnóstico precoce e o tratamento do vírus HIV e da AIDS e conta com materiais para TV, rádio e internet. O tema é Nós Podemos Construir um Futuro Sem AIDS e a iniciativa vai ser levada às paróquias de todo o país. Nós temos uma rede de agentes de pastoral que são capacitados, que já estão envolvidos nos trabalhos da pastoral e que vão ser os grandes difusores da campanha. São eles que vão atuar lá nas comunidades, na base, aproveitando a capilaridade da presença da Igreja Católica em todos os municípios do Brasil para fazer essa campanha, para ela chegar lá e também para criar demanda, vamos dizer assim, para os serviços de saúde na testagem e depois no acompanhamento, no tratamento das pessoas com HIV. O teste e o tratamento para o vírus HIV são disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E o Brasil quer alcançar as metas do Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV e a AIDS. Uma delas é que 90% das pessoas façam o teste até 2020. Para isso, o Ministério da Saúde conta com a parceria de campanhas, como a da CNBB, para encontrar os pacientes que convivem com o vírus e ainda não sabem. Temos o melhor tratamento do mundo, o Dorotegravir, incorporado à nossa atenção farmacêutica e, portanto, estamos dando qualidade de vida, mais conforto, porque o remédio tem menos efeitos colaterais, às pessoas que convivem com o vírus HIV e às pessoas que têm a doença da AIDS e que, com esse tratamento, têm uma qualidade de vida bastante adequada e, por isso, insistimos, primeiro, na proteção daqueles que se protejam para não adquirirem o vírus. Segundo, façam o teste para poder não ser, às vezes, involuntariamente alguém que está transmitindo o vírus. Ainda segundo o ministro Ricardo Barro, 7 milhões de testes do HIV foram encaminhados às unidades de saúde só este ano. Em Recife, o ministro da Defesa falou hoje sobre o apoio do governo federal aos familiares das vítimas do acidente aéreo com o time da Chapecoense. O Brasil colocou à disposição aviões da Força Aérea para ajudar no transporte de familiares e corpos da tragédia que matou mais de 70 pessoas na Colômbia. Nós estamos levando o prefeito e familiares no C-99 até lá, em Medellín, na Colômbia. Além disso, estamos disponibilizando, através da aeronáutica, um Hércules C-390 em Manaus pronto para trazer os corpos, o que deve demorar um pouco por causa da liberação, identificação, lacração em urnas dos corpos, etc, etc. Além disso, duas outras aeronaves, aviões, estão de sobreaviso pronto, se necessário for, para se deslocar até lá e atender. E também o CENIPA, que é o nosso Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos. Nós colocamos à disposição da Colômbia. A previsão é que o avião da FAB com autoridades e parentes das vítimas chegue a Medellín, na Colômbia, na madrugada desta quarta-feira. O Ministério das Relações Exteriores determinou o deslocamento de funcionários da Embaixada Brasileira em Bogotá, na Colômbia, para Medellín, para prestar assistência aos familiares das vítimas do acidente aéreo. O ministério disponibilizou dois números de telefones e um e-mail para outras informações. Em nota, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, disse que o Brasil está de luto e lamentou as mortes. Segundo ele, o time de Santa Catarina vinha representando com muita honra o Brasil na competição e a campanha histórica dos atletas é motivo de orgulho para todos os brasileiros. E esta edição do Repórter NBR termina aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às oito da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas redes sociais.